Shalom Aleih, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Claudio e Heruda pode me chamar só de Heruda, se preferir quero falar com vocês um vídeo hoje aqui a respeito de o profeta Daniel que é um livro muito bom estou vendo aqui as minhas leituras na bíblia de Herushalay que também é uma bíblia fantástica, a bíblia de Jerusalém mas é uma bíblia muito boa, ela contém muitas referências interessantes e eu estou fazendo um estudo aprofundado aqui em Daniel e me deparei com uma passagem, o que eu já li outras vezes mas eu quero ler com vocês aqui existem muitas pessoas que não creem que Yeshua é o Mashiach ou o nome usado pelo cristianismo que eu não gosto, que é Jesus vamos ver se ele é ou não é o Mashiach bom, lembrando que muitas profecias ainda não se cumpriram e não se cumpriram na era messiânica então não adianta querer enfiar profecias agora abaixo de ninguém mas nós vamos saber se ele é ou não é o Mashiach aqui em Daniel então eu vou convidar você a pegar a sua bíblia em Daniel 8, versículo 9 Daniel está falando aqui sobre as suas visões e a gente vai ver em Daniel 8, versículo 9 vamos lá eu vou ler aqui, vocês lêem comigo aí de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito tanto na direção do sul como na do oriente como na do país do esplendor qual é o país do esplendor segundo as escrituras? é Israel ele ergueu-se até contra o exército dos céus derrubando por terra o exército das estrelas colocando-o aos seus pés aqui quando diz o exército dos céus aí das estrelas ele está dizendo que Israel era o exército do céu por quê? porque Israel era o representante do eterno Israel era a nação a qual representava Adonai então Israel é esse poder não é que esse poder, esse povo foi até o Shammai e lutou com as estrelas ou com os céus não aqui está fazendo uma referência com Israel sendo o povo santo a terra do esplendor é Israel a terra que é uma leite e mel e o exército de Israel sendo o exército dos céus do Shammai derrubando as estrelas e chegou até a exaltar-se contra o príncipe e esse poder que levantou esse chifre eu vou ler no parado depois eu vou ler com vocês inteiros vocês analisam aí olha no 11 e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército o príncipe não o rei o senhor dos exércitos é Adonai mostrando que Adonai e Mashiach não é o mesmo quem ensina isso quem ensina isso aí na na restauração é um falso profeta está ensinando errado está ensinando idolatria o Mashiach não é Adonai o Mashiach não é para ser adorado adorar unicamente a Idrei não adora Messias não adora a homens não adora a ninguém adore unicamente ao criador dos Shammai e da terra até o príncipe abolindo o sacrifício essa profecia se cumpriu com Roma agora quem é esse poder que se levantou? eu vou deixar para você está muito fácil é só você imaginar quem é que se levantou com grande poder quem matou o Mashiach muitos dizem que foi Israel não é que a gente está vendo que esse exército derrubou o exército de Israel não pode ser o mesmo o exército derrubou ele mesmo como assim? e afrontou até o príncipe do exército abolindo o sacrifício perpétuo abolindo o sacrifício o perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário qual poder qual governo derrotou o exército de Israel matou o Mashiach e colocou fogo no templo? eu pergunto para você se muitos acreditam que Yeshua Hamashiach não é o Mashiach de Israel e das nações eu estou usando aqui o Taná eu estou usando o Daniel não estou nem na briga do Tashah estou no Taná então quem é que levantou-se contra o exército de Adonai quem é que colocou-se contra o príncipe dos exércitos quem é que interrompeu os sacrifícios e quem é que destruiu o templo quem? deixe para você pensar e o exército sobre o seu o seu santuário e o exército sobre o sacrifício e pôs a iniquidade derrubou por terra a vontade e teve êxito naquilo que compreendeu então houve um santo a falar e outro santo disse aquele que fala até quando irá uma visão do sacrifício perpétuo da desolação da iniquidade e do santuário e da legiões e da legião calçados aos pés e ele respondeu até duas mil e trezentas tardes e manhã então será feita a justiça ao santuário então a gente está vendo que haverá uma justiça no santuário aqueles que destruíram o templo irão pagar por isso e qual é esse tempo? em até em até duas mil e trezentas tardes e manhã mostrando que o dia não é de vinte e quatro não é de meia noite é meia noite o dia começa no entardecer e vai até o outro então aqui eu vou ler com vocês mais uma vez esse vídeo não vai ser um vídeo longo para provar que Exua é uma xia é muito fácil eu vou ler agora ele inteiro sem parar e vocês podem ler Daniel 8 a partir do versículo 9 vocês podem ler todo o sonho de Daniel essa aqui é a visão Daniel do Cordeiro e do Bode quem é o Cordeiro e quem é o Bode o Bode representa o inimigo o Cordeiro representa a Adonai então aqui temos um que representa o Eterno e um que representa as forças malignas de um lado ficará o Bode do outro o Carneiro você quer ficar do lado do Carneiro ou do Bode eu estou falando sério isso não é brincadeira não por que a maçonaria usa Bode por que será coincidência olha a visão do profeta Daniel em Daniel 8 é só você ler que você vai ver que encaixa perfeitamente agora vejam bem Daniel capítulo 8 versículo 9 de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito tanto na direção do sul como na do oriente como no país do esplendor veja bem país do esplendor ele ergueu-se contra o exército dos céus derrubou por terra parte do exército das estrelas e colocando-o aos pés chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos abolindo o sacrifício perpétuo arrasando o lugar do seu santuário e o exército sobre o sacrifício e pôs a iniquidade derrubou por terra a vontade e teve êxito naquilo que compreendeu então veja bem não tem como dizer que isso aqui não já aconteceu porque já aconteceu não vai surgir um outro templo onde vai convaltar o sacrifício e vão parar isso aqui já aconteceu isso aqui foi na época de Mashiach essa é uma das profecias mais claras que Yeshua é o Mashiach ele representa o carneiro o carneiro e o poder que não se deu falar o nome não quero levar um strike vocês sabem que as forças malignas elas são terríveis deixo pra você quem é que invadiu Israel quem é que derrotou o exército de Israel quem é que exaltou-se contra o príncipe do exército quem cessou o sacrifício e quem que destruiu o templo a profecia é muito clara aqui em Daniel aqui a gente vê muito claro que Yeshua era esse príncipe do exército ele veio como Ben Yussef e na volta ele virá como Ben Davi e isso e essa profecia é incrível porque ela nos mostra que aqui está dizendo claramente duas visões por quê? porque esse príncipe do exército é o Mashiach e ele não está se referindo aqui como um Ben Davi porque se fosse ele não poderia deixar isso acontecer a gente vai ver em Miqueias se não me engano em Miqueias que fala e levantarei entre ti em Judá alguém e vós seguirais e os seus dias são longívocos quer dizer que ele tem muito tempo ele tem muitos anos isso não quer dizer que ele pré-existia quer dizer que ali é uma profecia vindoura por quê? porque aqui já nasceu Mashiach quando Daniel previu e na sua volta ele foi para o Shammai ele se despediu dos seus tomidins e foi para o Shammai então essa profecia aqui deixa claro que não necessariamente o Mashiach precisava pré-existir antes mas um homem que nasceu de forma natural se Mashiach existia ou não antes de vir à terra é um assunto muito complicado eu ainda tenho às vezes eu tenho convicção às vezes eu tenho dúvidas mas que ele nasceu de forma normal eu não tenho dúvida ele é filho de José essa história que desceu um anjo e nasceu um filho de Deus é coisa de Roma de Grécia o Mashiach não é não é Zeus eterno não é Zeus para ter caso com a mulher e nascer um semideus então o Mashiach não nasceu assim até porque a profecia fala que o Mashiach tem que ser filho de Davi e a descendência embora os meus irmãos ortodoxos querem dizer que a descendência vem pela mãe não é é pelo pai então se ele não é filho de José ele não pode ser Mashiach porque ele não é filho de Davi muitos dos nossos irmãos normativos não creem Mashiach porque tem o Mashiach de uma visão cristã de uma visão aonde diz que o Mashiach nasceu de um algo do espírito sem relação e que era um Deus que encarnou na terra a profecia não diz isso todo mundo que defende isso está usando ou está negando as escrituras a profecia diz que nasceria um homem levantaria entre ti um profeta como disse Mashiach semelhante a mim maior do que eu o Mashiach sempre diz assim diz o filho do homem nunca se colocando no lugar de Adonai nunca se colocando como um Deus um criador de nada atribuíram a ele muitos títulos ao qual ele não tem culpa atribuíram a ele sabemos que os pais da igreja do cristianismo moldaram tudo que queriam para transformá-lo em uma divindade eu ainda leio a chamada Bride Radachá mas sinceramente eu cada vez mais eu vejo menos motivo para ler o Taná Sagrado tem tudo que eu preciso saber nós somos minutos de vídeo vamos encerrar então eu deixo para vocês a reflexão de Daniel capítulo 8 a partir do versículo 9 vocês vão ver quem não crê em Mashiach vai ver que aqui é muito claro muito claro que Mashiach é o príncipe aqui do exército e é onde o império vocês sabem quem é que dominava Israel matou o exército ergueu-se contra o príncipe destruiu o santuário e aboliu o sacrifício perpétuo e em 2000 em até 2300 tardes e manhã então será feita justiça ao santuário ao templo de Adonai eu peço que você gostou desse vídeo aí deixa seu like cura, te comenta, compartilha compartilha no facebook nas redes sociais ajude o canal a crescer e deixe seu like para novos vídeos tá bom? fiquem todos no Shalom que Urua Kadosh seja sobre a sua vida e que você venha crescer nos caminhos de Hakadosh Baruhu Shalom a todos e tal 3 4